Chegamos aqui em Bariloche, né? Tradicional Estrutura De centro dos nossos amigos da Tava Torneo Aí vai dormir o Mamute, Deus me livre Excelente lugar, tá muito frio, galera É impressionante como tá frio, tá com esse negócio aqui, tá ligadinho aqui E amanhã vou passar desse aqui, porque amanhã vamos ter a vista aqui Do maravilhoso lago que está aqui na frente A cidade é muito linda, eu acho que as fotos nossas vão ficar muito agradáveis Vou descer pra Tumona Quilme, porque sou filho do desenho e vou jantar Até amanhã, fui!